Olá, sejam bem-vindos todos. Eu sou Edna Moraes dos Santos, sou professora do corpo docente da EBD da 4ª Igreja Batista do Rio de Janeiro. E hoje teremos mais um estudo da nossa série da revista Compromisso e o título do nosso estudo é Isaías, o Evangelho do Antigo Testamento. Está aqui, Isaías, o Evangelho do Antigo Testamento. Temos aqui as duas revistas, a edição do aluno e a edição do professor. E a nossa EBD sempre foca em estudos bíblicos. E estudamos a Bíblia, a Palavra de Deus. E neste estudo eu procurei usar esta versão aqui. Eu sou esta versão aqui. A Bíblia Sagrada, de Letras Gigantes, de Almeida, revista atualizada da Sociedade Bíblica do Brasil. Essa Bíblia foi do meu esposo, do meu saudoso esposo. Também eu utilizei a Bíblia das Mensageiras do Rei, que essa Bíblia eu ganhei de presente no Congresso, das Mensageiras do Rio Congresso Nacional, agora recentemente, em 2019. Também eu fiz uso dessa outra Bíblia aqui. Essa Bíblia é muito especial. É a Bíblia do estudo do discípulo. É da Geográfica, também é da Imprensa Bíblica Brasileira. E esta Bíblia foi um presente que eu recebi, assinado pela professora Tilda e todas as alunas do curso que foi dada aqui na nossa casa, na minha casa, de discipulado cristão. Então, no final do curso, elas agradeceram, porque eu fui anfitriã, recebi o grupo, e me ofertaram essa Bíblia, uma preciosidade. Muito boa, muito boa esse exemplo da Palavra de Deus. E também pesquisando o estudo da lição de hoje, eu fiz mão de alguns outros materiais, por exemplo. Utilizei esse livro aqui para quem quiser ampliar seus conhecimentos. Conheça melhor o Antigo Testamento. O autor é Stanley Ellison, essa é da editora Vida. É um livro também bom, que eu recomendo a professores e também alunos que querem ampliar seus conhecimentos. Muito bom, muito bom. Tem mais outro que eu queria apresentar. Esse aqui, esse é um livro que tem um sumáriozinho de todos os livros da Bíblia. Tem uma visão panorâmica, tanto que o título é Estudo Panorâmico da Bíblia. Estudo Panorâmico da Bíblia. Autor é Henrietta Semis e apresentação de Billy Graham. Então, esse é um livrinho muito interessante, que eu não sei se está esgotado ou se vocês ainda encontram cópias por aí. E, finalmente, usei, não podia deixar de usar, o livro que tem o título da nossa unidade do trimestre, que é Isaías, o Evangelho do Antigo Testamento. Esse livro é da autoria do saudoso pastor Isaltino Gomes Coelho, nosso amigo também. Ele me assia, sua esposa. Ele é o autor do livro. Isaías, o Evangelho do Antigo Testamento. Mas as lições não foram exatamente as lições que eles escreveram. Outras pessoas escreveram. Mas acho que a inspiração veio dessa obra do pastor Isaltino Gomes Coelho Filho. E o estudo de hoje, a lição de hoje, tem o título Deus é louvado por sua justiça e misericórdia. Repetindo, Deus é louvado por sua justiça e misericórdia. E a base bíblica está em Isaías 26, 28, 29 e 30. Aí está a base bíblica da nossa lição de hoje. E antes de começar a explanar o assunto, a gente vai orar. Vamos pedir a direção de Deus para o nosso estudo. Senhor meu Deus, Pai querido, rogamos a tua direção para o estudo que será explanado neste momento. Nós pedimos que o Senhor me ajude e que nós possamos ter êxito e alcançar o objetivo que pretendemos na lição de hoje. Ó Deus, muito obrigada por esse estudo, pelo teu amor, pela tua presença, porque o Senhor é um Deus de amor, um Deus de justiça, um Deus de misericórdia. E não foi somente no tempo do passado, mas também nos nossos tempos também. Muito obrigada por quem o Senhor é para nossas vidas. Obrigada, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Deus é louvado, possua justiça e misericórdia. É o quinto estudo da revista Compromisso, que tem o tema geral de Isaías, o Evangelho do Antigo Testamento. O Evangelho do Antigo Testamento, conforme eu já expliquei. É o quinto estudo da revista Compromisso. E é interessante o seguinte, que quando ele recebeu, o pastor Exaltino, a tarefa de produzir esse livro de Isaías, o Evangelho do Antigo Testamento, ele disse assim, mas eu escrevi algo que o doutor Krebitri já escreveu, o grande teórico, o professor, seminário do Sul e também foi pastor da Quarta Igreja, Batista do Rio de Janeiro. Mas aí o então diretor da Juep era o pastor Almi, Diácono Almi Gonçalves, Almi Gonçalves Júnior. E ele explicou, então, Exaltino, que eles queriam uma visão para o dia de hoje. Quer dizer, aplicação, aplicação, era essa série aqui. Como a Bíblia nos fala hoje, haveria esse diferencial. Quer dizer, não ficaríamos apenas com aquela visão dos teólogos de antigamente parados, mas trazendo a aplicação dos estudos para os dias de hoje. Esse foi o diferencial do livro. Eu achei muito interessante isso. Muito interessante. E, então, como eu disse, é o quinto estudo da revista, o tema geral Isaías, o Evangelho do Antigo Testamento. E nós queremos, então, começar dizendo o seguinte. Isaías, o Evangelho do Antigo Testamento, será isto mesmo? Mas a Bíblia não tem quatro Evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas, João. Como é que a professora Eliana está falando agora em Evangelho do Antigo Testamento? Será que ela não está equivocada? Não, não, não. O título é esse mesmo. Isaías, o Evangelho do Antigo Testamento. Porque a palavra Isaías significa salvação. E é tratado muito nesse livro o tema salvação. Isaías fala de salvação na história do povo de Deus e nos dias atuais. A mensagem do reino de Deus é a mesma pregação, é a mesma pregada por Isaías, retomada depois por João Batista lá no Novo Testamento, confirmada pela tradição apostólica e a mensagem permanece a mesma até hoje. Deus é louvado por sua justiça e misericórdia. Por que você acha que devemos exaltar a Deus? Responda no chat. Quem é Deus? O que Ele fez na história do seu povo? O que Ele faz em nossas vidas? Quero deixar uma pergunta para os nossos ouvintes. Justiça e misericórdia são elos inseparáveis? Concorda ou discorda? Escreva aí no chat qual é a sua opinião. Você concorda ou discorda? Se elas devem ser, se elas vêm sempre juntas, conforme Isaías ou separadas. Justifique. A vontade de Deus é soberana na história humana. Isso a gente vê estudando toda a história do povo hebreu, do povo judeu. O que você entende por justiça? Você já parou para pensar na palavra justiça? Você já recorreu à justiça por alguma causa? Ganhou ou perdeu? Eu já ganhei uma. Eu já ganhei uma causa. Responda no chat. Você ganhou ou perdeu alguma causa na justiça? O dicionário diz o seguinte, que justiça é a virtude de dar a cada um aquilo que é seu. Isso é justo. Cada um que é seu. Julgar segundo o direito e melhor consciência. É outra acepção do termo. E outra é magistratura. E outra é tribunal. E outra é poder judiciário. Todos nós queremos justiça e ansiamos por justiça. Justiça social, justiça individual, enfim, justiça. E misericórdia? Que nosso Deus é um Deus de justiça, um Deus de misericórdia. O que seria, o que está implícito no termo misericórdia? Misericórdia é compaixão. Compaixão. Suscitado pela miséria ou pela dorabilheia. A gente vê alguém sofrendo. A gente vê alguém com muita necessidade. E a gente, então, se enche de íntima compaixão. Tem compaixão daquela pessoa. Desejo de ajudar aquela pessoa. Que ela esteja enferma. Que ela esteja necessitada materialmente, financeiramente. Está com fome, etc. Então, a gente quer ajudar aquela pessoa. A gente tem misericórdia. E também há casos em que alguém merecia ser castigado. Mas, então, às vezes pode ser um filho. Pode ser alguma pessoa, etc. Mas, então, o nosso coração pede que a gente aja com certa misericórdia. Então, a gente não vai tanto, assim, não se exagera naquele castigo, naquela repreensão. E a gente tem uma certa misericórdia. Há também essa acepção do termo. A gente encontra no Novo Testamento, no Sermão do Monte, Jesus ensinando. Que Jesus é o nosso mestre por excelência, né? E ele ensinando, assim, sobre a misericórdia. Ele disse lá no Sermão do Monte, Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Interessante, né? E disse mais ainda, Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Está em Mateus 5, 6. E o da misericórdia está em Mateus 5, 7. Então, a grandeza de Deus é exaltada. Voltando ao tema principal de Deus, é louvado pela sua justiça e pela sua misericórdia. A grandeza de Deus é exaltada. Séculos se passaram e Deus tem dirigido o seu povo por meio da justiça e agindo sempre com misericórdia. Como a gente pode provar isso? A gente vê isso na narrativa da promessa aos patriarcas. Narrativa da promessa aos patriarcas. A gente vê também essa tradição, tradição do povo hebreu que passa de geração em geração. O segundo item que a gente encontra muito é a libertação da escravidão do Egito. Eles cantam isso nos salmos, nos hinos, nas suas poesias, naquilo que ele repassa para seus filhos e netos. Então, eles contam e cantam sobre a libertação da escravidão no Egito. Foi uma ocasião memorável, cheia de sinais maravilhosos, prodígios que Deus fez. Uma coisa incrível, não é? E, finalmente, a revelação junto ao Sinai, quando Deus fala e deixa suas leis para seu povo. Três tradições contadas e cantadas, mostrando Deus cuidando do seu povo ao longo da história. Nós encontramos a seguinte passagem no Antigo Testamento, em Isaías 25.1, nós lemos o seguinte. Ó Senhor, Tu és o meu Deus. Exaltar-te-ei a Ti e louvarei o Teu nome, porque tens feito maravilhas e tens exaltado os Teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. O profeta Isaías enaltece o nome do Senhor. Ele reconhece a sua grandeza e misericórdia na maneira como tem conduzido a vida dos seus filhos. E a gente encontra cânticos de confiança na proteção divina. Em Isaías 26, dos versos 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 e 13, encontramos cânticos de confiança em Deus, na sua proteção. A grandeza de Deus é exaltada desde o início da história do povo hebreu, desde o iniciozinho, desde o início. E se desenvolveu através dos tempos, sendo extensiva a todos os escolhidos de Deus, até os nossos dias. Em 1 Pedro 2, 9 e 10, nós queremos ler essa passagem. Deixa eu pegar essa versão aqui. 1 Pedro 2, 9 e 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar-lhes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não eras povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Puxa, que lindo, né? Eu li a primeira carta de Pedro, não é? Li a primeira carta de Pedro 2, versos 9 e 10. E como eu disse antes, em Isaías 26, nós temos aqui, Isaías 26. Encontrando aqui Isaías 26. Eu gostaria de compartilhar o que a palavra de Deus diz pelo que o profeta Isaías escreveu, não é? Isaías 26, começando no verso 2, aqui eu leio o seguinte. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. E agora a gente vai para o verso 7, que diz assim. A vereda do justo é plana. Tu que és justo, aplanas a vereda do justo. Também através dos teus juízos, Senhor. Te esperamos. No teu nome e na tua memória está o desejo da nossa alma. Verso 9. Com minha alma suspiro de noite por ti e com meu espírito dentro de mim, eu te procuro diligentemente. Porque quando os teus juízos reinam na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Ainda que se mostre favor ao perverso, nem por isso aprende a justiça. Até na terra da retidão, ele comete a iniquidade e não atenta para a majestade do Senhor. Senhor, a tua mão está levantada, mas nem por isso a veem. Porém verão o teu zelo pelo povo e se envergonharão. E o teu furor por causa dos teus adversários que os consumam. E agora o verso 13. Ó Senhor, Deus nosso, outros senhores têm tido domínio sobre nós, mas graças a ti somente é que louvamos o teu nome. Mas graças a ti somente é que louvamos o teu nome. Isaías 26, os versos selecionados. Está aqui, atendendo. Seguindo. Credos históricos do Antigo Testamento. Esses credos históricos, documentos que, atitudes deles, declarações deles, que evidenciam a grandeza de Deus. E vamos ler agora primeiro Pedro 2, 9 e 10. Acho que eu li isso já. Não, já li. Pedro 2, 9 e 10 já li. Vamos ver agora. As misericórdias do Senhor são infindáveis. Ou seja, sem fim. E a gente vê isso desde o acontecimento lá no Éden, do que aconteceu com Caim matando seu irmão Abel. E depois nós vemos isso no livramento de Noé. Vemos sempre Deus exercendo sua justiça com atos de misericórdia. Deus exercendo a sua justiça com atos de misericórdia. Então, Isaías proferiu os oráculos de julgamento, que apontavam para a destruição de Jerusalém. Terrível, né? E consequente exílio babilônico. O povo andava longe de Deus. E então o profeta Isaías proferiu os oráculos, fez as mensagens, seus sermões de julgamento, já podendo profetizar o que ia acontecer adiante. E não era nada bom o que ia acontecer, porque estava previsto a destruição de Jerusalém. A destruição de Jerusalém. E o consequente exílio babilônico. E, de fato, tudo isso aconteceu. Foi um dos períodos mais difíceis da história do povo de Zanel. Dentro do cenário de juízo e desolação, Deus demonstra a sua misericórdia pelos anúncios messiânicos. Está Isaías 28, 16. As misericórdias do Senhor são verificadas nas promessas messiânicas. A mensagem é de recomeço. De que o exílio não é o fim. Que a vida e a história do povo não serão exterminadas da terra. Mas Deus promoverá o renovo. Deus promoverá o renovo. Aplicação. Na nossa caminhada, também passamos momentos muito difíceis, parecendo, às vezes, o fim. Qual a melhor atitude, Tomás, quando nos deparamos com esses momentos na nossa vida? Devemos lembrar que Deus continua o mesmo e nos ampara e restaura a nossa sorte, quando atravessamos também os nossos próprios exílios e desertos. Deus, creia nisto, você não está sozinho. A sua dor, o Senhor Jesus, compartilha e protege você e lhe dá forças e ânimos e segura a sua mão e reabilita você novamente. Creia nisto. Deus estende a sua mão. Deus nos abraça. Deus nos protege. Deus cuida de nós. Nesta pandemia, quantas lágrimas, quanto pranto derramado por amigos, por familiares vitimados pela Covid. Eu perdi já alguns amigos de infância, já somei três, perdi dois familiares pela Covid-19. Mas Deus enxuga nosso pranto. Promessa em Hebreus 13, 5b. Vamos ver. Hebreus 5b. A folha bem fininha, a folha de seda. Então, nós temos aqui, Hebreus 13. Hebreus 13. Hebreus 13, verso 5. Vou ler o 5, verso 6, que diz assim. Seja a nossa vida sem avareza. Condentai-vos com as coisas que tens, porque ele tem dito. De maneira alguma te deixarei. Nunca, jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente. O Senhor é o meu auxílio. Não temerei. Quem me puderá fazer o homem? Vou repetir. De maneira alguma te deixarei, disse Jesus. Nunca, jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente. O Senhor é o meu auxílio. Não temerei. Quem me puderá fazer o homem? Muito bem. Deixa essa Bíblia aqui. Quem me puderá fazer o homem? Revelação. Deus tem realizado as suas maravilhas no meio do seu povo por meio do processo de revelação. Através de aparições também. Deus apareceu ao seu povo várias vezes. Sua revelação por meio dos profetas e suas narrativas, seus ditos e visões, nos ensinam, nos ensinam que as maravilhas de Deus são perenes. Elas nunca vão acabar. Elas ficam para sempre. São perenes. E continuam tendo como objetivo alcançar para a salvação o seu povo. Deus nos ama. Deus quer salvar a todos. O seu amor extensivo a todos. Ao mais vil pecador. E nós temos que fazer a nossa parte, dia a dia, procurar falar deste Evangelho maravilhoso, desse Cristo, desse Salvador, aos perdidos, aos perdidos da nossa família e também as pessoas que estão perdidas, tão distraídas, não pararam para refletir ainda sobre o seu destino eterno, sobre a sua alma, sobre a sua salvação, sobre o grande amor de Deus, que oferece uma salvação gratuita gratuita pela cruz, pela morte de cruz de Cristo no Calvário, pelo seu sangue derramado por nós. em Isaías 29,14, nós lemos, portanto, continuarei a fazer uma obra maravilhosa com este povo, uma obra mais que maravilhosa. A sabedoria do seu sábio cessará e a perícia dos seus peritos se esconderá. Profundo, né? Complete. Complete. O que você escreveria lá no chat hoje com essa frase Deus fará uma obra maravilhosa em minha vida e isto inclui três pontinhos. Aí você completa com a palavrinha. Isso inclui o quê? Deus fará uma obra maravilhosa em minha vida e isto inclui três pontinhos. Deus continuará a fazer uma obra maravilhosa na vida da minha família e isto inclui o que você completa com que palavras? Repetindo. Deus continuará a fazer uma obra maravilhosa na vida da minha família e isto inclui três pontinhos. E mais, a terceira. A terceira questão, o terceiro desafio para você completar aí, hein? Deus continua continua, continuará a fazer uma obra maravilhosa na vida da minha igreja e isto inclui três pontinhos. Repetindo. Deus continuará a fazer uma obra maravilhosa na vida da minha igreja e isto inclui coloque aí nos três pontinhos. Muito bem. Lembre-se, não pode adorar a Deus se você não se aproximou dele, se você ainda não o aceitou e ainda não reconhece em seus caminhos. Então, a gente diz que Deus é louvado por sua justiça e misericórdia. É louvado pelos que são seus, pelos seus seguidores, pelas pessoas que creem nele e que já o aceitaram como salvador. você quer louvar esse Deus? Você quer reconhecer a sua justiça e a sua misericórdia? Aceite primeiro esse Deus. Aceite o seu amor, aceite o que ele oferece, se aproxime das escrituras, apreenda os seus ensinamentos, não somente conheça, mas procure seguir seus ensinamentos e você será a pessoa mais feliz do mundo. Isso eu garanto. Em Joel 2, 13, a gente lê o seguinte no livro do profeta Joel. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque ele é misericordioso e compassivo, tardio em irace e grande em benignidade. Vou repetir. Joel 2, 13. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque ele é misericordioso e compassivo, tardio em irace e grande em benignidade. Muito bem. E a nossa lição de hoje, eles estão pedindo que a gente ressalte o teor da poesia do livro, do hino Deus dos Antigos. É um hino conhecido por muitos e para os novatos, talvez não, mas muitos da igreja já conhecem. Então, eu escrevi aqui, eu separei três estrofes desse hino para deixar como nosso fecho final do estudo de hoje. Deus dos Antigos é o hino do HCC, Inário do Culto Cristão, número 34. Se você tem em casa o Inário, você pode acompanhar. Diz assim, Deus dos Antigos, cuja forte mão rege e sustém os astros da amplidão, do cintilante céu inspirador, com gratidão cantamos teu louvor. Da guerra atroz, da peste a se alastrar, diríamos da Covid a se alastrar, teu forte braço esteja a nos guardar, aumenta a fé em cada coração e vive em nós a tua compaixão. Teu povo, ó Deus, anima em seu labor, transforma a noite em dia de esplendor. A nossa vida vem fortalecer para teu nome sempre engrandecer. Amém. Linda poesia, não é? Deus dos Antigos, então, concluindo o estudo dessa bela lição de hoje. É o hino 34, do HCC. Então, fica com vocês, então, esses tópicos, esses desafios, essas provocações, essas perguntas do nosso estudo de hoje, que foi Deus é louvado por sua justiça e misericórdia. Tenham todos uma boa semana e até a próxima estuda. Obrigada pela atenção. Obrigada pela atenção.